Depois do temporal a lua cheia Passeou no céu, no céu A lua cheia passeou, passeou Depois do temporal a lua cheia Passeou no céu, no céu A lua cheia passeou E São José Guerreiro Com sua lança de prata O Viva da Vida Ingrata E de tudo quanto é mal O Viva da Existe Na inveja dessa mente Ninguém ama tá contente Tem o seu lugar ao sol Depois do temporal Depois do temporal Depois do temporal a lua cheia Passeou no céu, no céu A lua cheia passeou, passeou Depois do temporal a lua cheia Passeou no céu, no céu Mas parece, parece Que ela não conhecia A madeira do ovo do sapetão É que se parece Que ela não conhecia A madeira do ovo do sapetão Fica empolando Se calou vai é ter Se calou vai é ter Se calou vai é ter Se calou, se calou Se calou vai é ter Se calou vai é ter Se calou vai é ter Dizem que dona Maria Uma senhora de respeito Que escorregou na lua cheia Passeou no céu Se calou se calou se calou Se calou vai é ter 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 Olha o seu Pedro no morro O que ele está procurando? A melhor pescoço de gancho, com a cara de cachorro Isso vem por aqui, da onde mora o palco pra tudo Ele pegou a minha lei, você com o migraz em um leão Quem quer comprar? Quem quer comprar? Uma negala no morro, quem quer, quem quer, quem quer comprar? Uma negala no morro, eu lá tenho um pescoço de gancho Eu lá tenho um pescoço de gancho, eu lá tenho um pescoço de gancho O quanto é que você paga? Eu te dou cinco mil reais Cinco mil reais, eu mando um pouco com o barco E não vai te dar dez, dez mil reais também Me dá vinte e mão, leva a nega, me dá vinte e mão Leva a nega, me dá vinte e mão Não, toma que eu canso em leite, é que eu me posso matar Me dá vinte e mão, me dá vinte e mão Me dá vinte e mão, me dá vinte e mão Me dá vinte e mão, me dá vinte e mão Me dá vinte e mão, me dá vinte e mão Me dá vinte e mão, me dá vinte e mão Me dá vinte e mão, me dá vinte e mão Me dá vinte e mão, me dá vinte e mão